Como conseguimos um aumento de 30% na receita orgânica no projeto Água de Coco Vitex Legato? Olá, sou o Thiago, um dos especialistas responsáveis pelo projeto aqui na live e hoje vamos falar sobre três estratégias que implementamos para alcançar resultados significativos de aumento de receita. Estratégia 1. Melhorar a rastreabilidade. Executamos ações focadas em melhorar a rastreabilidade do site, reduzindo a quantidade de URLs com parâmetros, ajustando o funcionamento de filtro, de forma que o Google consiga rastrear profundamente e somente URLs úteis para o e-commerce. Estratégia 2. Inserção e correção de todos os dados estruturados possíveis dentro do site. Dados estruturados é uma outra forma de aparecer nas páginas de resultado de busca do Google. Dessa forma, temos mais chances de o usuário clicar no nosso produto e, consequentemente, mais chances de conversão. Estratégia 3. Atualização de conteúdo. Nós sabíamos que a Água de Coco tinha uma grande chance de vender muito mais no final do ano. Então, movimentamos todas as nossas produções de conteúdo para atualizar todos os conteúdos de forma que, quando chegasse essa época de final de ano, tudo estivesse certinho para ter chances melhores de ranqueamento. Assim, aumentamos o número de acessos, o número de cliques e, consequentemente, o número de conversões. Se você também deseja construir uma estratégia de SEO sólida, depender menos de tráfego pago e fazer com que o seu site tenha uma alta performance digital, entre em contato com nossos especialistas pelo site.